O que é isso aí pessoal? Entrega na Rua da Consolação mesmo. Vire à direita na Rua da Consolação. Vire à direita na Rua da Consolação. Vire à direita na Rua da Consolação. Chama Nutella. Vire à direita na Rua. Vire à direita na Rua. Vire à direita na Rua. Vire à direita na Rua da Consolação. Vire à direita na Rua da Consolação. Vire à direita na Rua da Consolação. Vire à direita na Rua da Consolação.